Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Chegando ao final de mais um dia, juntos, unidos, nesta oração da noite, acolhendo a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos nesta noite rezar com o Salmo 130, que diz Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Pedimos esta proteção de Deus, que o Senhor nos guarde de todo o mal, do pecado, das ciladas, do inimigo, e que a gente possa viver a paz, a paz do céu, a paz de Deus, a paz do alto. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar, Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Que maravilha esta oração, que a gente possa ir convertendo o nosso coração, porque aí nós vamos encontrar paz em Deus, se afastando do orgulho, se afastando da arrogância, se afastando das grandezas deste mundo, sem pretensões ambiciosas, mas, acima de tudo, desejando e querendo a santidade. Acima de tudo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Que a gente possa desejar e querer isso, ter esta pretensão, ter este desejo, e que o Senhor possa enviar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.